Criminosos estão adotando transferências por PIX para extorquir vítimas de sequestros relâmpagos. Júlia Calembar. Ricardo Patrick Vieira dos Santos foi preso, acusado de fazer parte da quadrilha que realiza sequestros relâmpagos e extorsões através de transferências por PIX. No início do mês, outros quatro integrantes do grupo foram presos. As investigações mostram que os bandidos marcavam encontros com comerciantes e empresários se passando por clientes e impediam os serviços realizados pelas vítimas. Ao chegarem na Rua Marcada, as vítimas eram abordadas por dois ou três bandidos armados e eram levadas em seus próprios veículos e obrigadas a efetuar transferências bancárias através do PIX. Em alguns casos, inclusive, entravam em contato com parentes da vítima pedindo que esses também fizessem PIX para determinadas contas que eles indicavam. Os criminosos faziam ainda saques e transferências das contas das vítimas que eram levadas para a comunidade do Salgueiro. O prejuízo foi de 45 mil reais. Empréstimo e PIX em conta, né? Segundo dados do Instituto de Segurança Pública, de janeiro a junho foram registrados 54 casos de sequestros relâmpagos no estado do Rio. Desses, 51 aconteceram na região metropolitana. Só entre maio e junho houve aumento de 166% no número de casos.